Greve dos rodoviários continua na capital após reunião terminar sem acordo no Tribunal Regional do Trabalho. Decisão da Justiça determina a circulação de 30% da frota nos horários de maior demanda. Altas temperaturas levam gaúchos à beira da praia para fugir do calor. Baixos estoques de sangue durante o verão preocupam o hemocentro do Estado. E em nosso estúdio, uma entrevista sobre o plano estadual de erradicação do trabalho escravo. Esse é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Uma reunião entre as empresas de ônibus e os rodoviários em greve desde o início da semana terminou sem acordo esta tarde. Não houve avanço nas negociações salariais, mas o Tribunal Regional do Trabalho determinou que enquanto durar a mobilização, 70% dos coletivos devem sair às ruas nos horários de pico. Turistas e cobradores fecharam parte da Avenida Praia de Belas. Eles repudiam a decisão do Tribunal Regional do Trabalho. A partir desta quarta-feira, entre as 5h30 e as 8h30 da manhã e das 5h às 8h da noite, 70% da frota de ônibus de Porto Alegre vai ter que deixar a garagem. Fora dos horários de pico, entre as 8h30 da manhã e 5h da tarde, o TRT autorizou que apenas 30% dos coletivos estejam em funcionamento. Entendemos que 70% não é greve. Fere frontalmente a Lei 7783 que prevê a manifestação do direito de greve. A reunião no Tribunal do Trabalho também tratou das questões salariais, principal motivo da greve. Mas depois de algumas horas de negociação, o encontro terminou sem acordo entre as partes. Os rodoviários seguem em greve por tempo indeterminado. O movimento aqui é nosso. Nós não temos nada a ver com o patrão. Nós queremos o nosso salário. Se os rodoviários descumprirem a determinação do Tribunal Regional do Trabalho, está prevista uma multa de 50 mil reais por dia. Mas este valor ainda pode ser revisto. E a paralisação dos rodoviários provocou polêmica entre representantes da categoria e o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Hoje pela manhã, o prefeito convocou uma reunião no Centro Integrado de Comando para avaliar a situação do trânsito. Aparentemente, se nós olharmos hoje, na Avenida Ipiranga, na Avenida João Pessoa, nas grandes avenidas, o transporte está bem. Mas eu tenho a preocupação de atender as pessoas que mais necessitam do transporte coletivo. E essas pessoas não estão sendo atendidas. Esta greve é muito estranha. Eu sou o ex-sindicalista, fui presidente da CUT, vice-presidente da CUT, fui presidente de sindicatos bancários. Tenho na minha bagagem inúmeras greves. Nunca vi uma greve tão estranha quanto esta. Na verdade, se nós formos hoje, vocês são testemunhas disso, a porta das garagens, com exceção da Carriz, não existem piquetes. Eu nunca vi isso acontecer. A força sindical, que comanda o sindicato dos rodoviários na capital, rebateu a afirmação do prefeito. Nós temos piquete em todas as empresas, só que de forma organizada. É estranho, nós temos que ouvir do prefeito, que a gente tem o maior respeito dele como dirigente sindical e presidente da CUT, mas hoje ele é patrão. Os dois patrões que nós temos é a prefeitura de Porto Alegre e a companhia. Os rodoviários pedem 14% de reajuste salarial, mas estão abertos à negociação. Tem que chamar o sindicato e a comissão para nós negociar. Nós temos aberto a negociação, e se não abrir a negociação, nós vamos continuar para o tempo determinado. Pois é, e em assembleia agora há pouco, o sindicato dos rodoviários decidiu ampliar a paralisação e retirar todos os ônibus de circulação na capital. A medida foi tomada devido à falta de acordo na reunião de conciliação desta tarde. Portanto, quem depende de transporte coletivo em Porto Alegre deve ficar atento. Monitorar e avaliar políticas e ações públicas, além de receber e encaminhar denúncias de violação a direitos humanos, serão funções realizadas pelo Sistema Estadual de Direitos Humanos. O Rio Grande do Sul tem agora um Sistema Estadual de Direitos Humanos. A iniciativa pioneira no país vai servir para formular, monitorar e avaliar políticas e ações públicas e também receber e encaminhar denúncias de violação. A ideia de um comitê gestor, ou seja, um comitê que possa articular as diferentes secretarias do governo que tratam deste tema, junto com uma ouvidoria. Uma ouvidoria de direitos humanos para que também se abra um canal para que a população, sabendo de alguma violação, possa ter um espaço no governo para falar, denunciar e ter a sua resposta, que é o que eu acho que é o mais importante. Então, ela é uma evolução na vanguarda no país inteiro. É o primeiro sistema que é aprovado e, portanto, nós nos sentimos muito orgulhosos. O sistema foi criado através de um projeto de lei sancionado pelo governador no Palácio Peratini. O sistema de direitos humanos, que tem na sua base a maioria da sociedade civil, é o que pode, na verdade, tensionar e pressionar, no bom sentido do Estado, é que as políticas de direitos humanos dos governos tenham eficiência. O sistema vai reunir o Conselho, a ouvidoria, comissões e comitês e a Secretaria da Justiça e Direitos Humanos. Dentro de 30 dias, devem ser eleitos os integrantes do sistema que representam a sociedade civil. Está se implantando com essa disposição normativa uma visão absolutamente democrática e de preocupação com todas as situações que a legislação, obviamente, prevê e permite e determina que se leve a efeito. E também foi lançado hoje no Palácio Peratini o Plano Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo. Para falar sobre o assunto, está no estúdio conosco a diretora do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos do Estado, Tamara Biolo Soares. Boa noite, diretora. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da TV. Boa noite. Eu agradeço o convite. Boa noite. Diretora, me diz uma coisa. Existe realmente o trabalho escravo aqui dentro do Rio Grande do Sul? Certamente o Rio Grande do Sul não apresenta, felizmente, a realidade que outros estados do nosso país apresentam de contingentes muito expressivos de trabalho escravo. Mas, sim, temos trabalho escravo no Rio Grande do Sul e informar e sensibilizar a população a respeito do que hoje entendemos como trabalho escravo e de que essa é uma realidade que está aumentando, especialmente nos centros urbanos do nosso Estado, é justamente uma das funções do Plano Estadual que aprovamos hoje, que lançamos hoje. Diretora, em que setores a gente pode dizer que tem essa questão do trabalho escravo? Perfeitamente. Tradicionalmente, o trabalho escravo é próprio das zonas rurais, do campo. E aí o Rio Grande do Sul tem, sim, um histórico de apresentar esse tipo de exploração do trabalho na zona rural. Agora, ele vem migrando. Em cidades como São Paulo, por exemplo, cresce muito o nível de trabalho escravo no âmbito da confecção da indústria têxtil. E aqui no Estado, nós temos recebido denúncias em dois grandes vieses. O primeiro deles, na construção civil. Portanto, é muito importante estarmos atentos para essa realidade no âmbito da construção civil. E, de outro lado, e aí dialoga também com outra política importante da nossa secretaria, que é a questão dos migrantes. O Estado do Rio Grande do Sul tem recebido um contingente muito grande de pessoas de outros países, de estrangeiros, que vêm ao nosso Estado, procurando, obviamente, uma inserção social, uma inserção no mercado de trabalho. E essas pessoas estão muito vulneráveis a serem submetidas a essa condição análoga à de escravo. Portanto, também é importante que tenhamos essa clareza do que consiste hoje trabalho escravo, que é toda a submissão do trabalhador, seja ao endividamento forçado por parte do empregador, a condições de trabalho insalubres ou degradantes, condições degradantes, uma jornada exaustiva. Todas essas são situações que caracterizam a condição análoga ao trabalho escravo. E como este plano pode coibir este trabalho escravo? Perfeito. O plano foi elaborado no âmbito de um ano pela Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, que é uma comissão que inclui 19 instituições, entre secretarias do Poder Executivo, do Governo do Estado e outros órgãos públicos, aí incluídos o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça Federal, Defensorias Públicas, Ministério Público, enfim, uma gama muito grande e também, claro, representações da sociedade civil. Esse plano contém 42 ações, designados os responsáveis por essas ações e os prazos, curto, médio e prazo contínuo de atuação. Essas ações vão desde a repressão, focando na fiscalização e no necessário financiamento e fortalecimento da ação do Ministério do Trabalho de fiscalização das condições de trabalho, passando pela importantíssima questão da reinserção social dos trabalhadores resgatados. Uma situação que nós temos no Rio Grande do Sul é aquela de que trabalhadores são resgatados da condição de escravos e, por conta de não terem uma qualificação profissional nem outra possibilidade de geração de renda, acabam sendo novamente submetidos a essa condição. Então, nós queremos ter políticas públicas e desenvolver políticas públicas de reinserção social dessas pessoas até esse processo de sensibilização social, campanhas e trabalhos com as escolas. E uma repressão econômica que nos parece que é absolutamente fundamental. Para dar apenas um exemplo, a proibição de que empresas que tenham o seu nome cadastrado no Cadastro Nacional de Empregadores de Trabalho Escravo, que elas sejam proibidas de licitar tanto com o Poder Estadual como com as Prefeituras Municipais. Ok. Diretora, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Jornal da TV. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada. Assista depois do intervalo. Hemocentro do Estado apela por mobilização de doadores devido a baixos estoques de sangue no verão.